Filho, filho, a polícia está atrás da gente porque é proibido dirigir o relopago McQueen Papai, eu estou em cima do carro, cuidado, cuidado Cuidado, filho, cuidado Meu Deus, aqui é uma boa fuga, vamos tentar se esconder dos policiais aqui Corre, papai, tomara que nada impresse a gente de fugir da pôr Como é que eu vi? Para, 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 gente, sai da frente Sai da frente, galera, sai da frente, a gente tem que dar a fuga das polícias, por favor Por que que tem o meu clube aqui? Sai da frente, galera Abre, abre o caminho, abre o caminho Dá licença, gente, dá licença Dá licença, gente Aqui Conseguimos Conseguimos, papai Conseguimos, filho, tira esse lápis gigante da sua mão Agora, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o super salto para começar o vídeo com o super estilo Papai, eu peraí Eu estou dando muito cuidado que eu posso cair no carro Eu sou como uma pedra, rapaz Nunca que eu caio Eu sou o mini Paulo, papai Não, papai Papai A minha cabeça A minha cabeça está dentro da parede Papai, 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 papai A sua cabeça está na parede Eu vou te salvar Eu vou te dar Obrigado, filho, você me salvou Tirou a minha cabeça da parede Deixa o seu joinha Deixa o seu joinha Deixa o seu joinha agora E, filho, olha só Eu descobri que vocês estão andando com uma namorada E eu tenho que te chamar Para ver se vocês estão se respeitando E para ver se vocês estão Crianças bondosas para ganhar um presente do papai no final do ano Olha só Você acha que eu devo ser um filho termoso ou não? Eu acho que não Você tem que respeitar o seu pai, a sua mãe e os seus avós E também ser um bom aluno na escola O que você não está tendo Porque você foi expulso das últimas três escolas que eu te coloquei Só por fazer um monte de besteira Ah, papai, eu fui expulso só porque eu tirei três notas zeros Exatamente Quem que tira nota zero numa prova? É super, é magia E numa prova múltipla escolha É quase que impossível Ah, papai, é porque eu sou muito bobinho Tá, você pode me espionar Mas tem uma condição Qual que é a condição? Você vai ter que comprar um mês de Big Mac para mim Ha, 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 ha Oh, Mad Roblox, Brooklyn Heavy Isso Oh, Brooklyn Heavy, oh, Mad Roblox, 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 Roblox Tá, vamos Roblox, Brooklyn Heavy, interesseira Interesseira Grábida, vamos lá Sai do meu Não, você está dirigindo Sai do meu Sai do meu Você não sabe dirigir Você é uma criança Ah, 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 ah Tá bom, papai Eu confesso Eu não sei dirigir o O Mad McQueen O Mad O Mad Sobe aí Sobe aí Porque senão alguma interesseira Grávida vai te ver Ok? Tá bom Vamos encontrar uns casais de amigo meu, papai Pra gente poder encontrar minha namorada Sério? Você está apaixonado? Eu estou super apaixonado Meu coração está batendo E isso vai acontecer Isso aconteceu Caramba, tá Aonde que eu tenho que te levar? Papai, meu Brooklyn Heavy Do Roblox É aqui o Brooklyn Heavy Brooklyn Heavy RP Aqui, ó Aí, papai Pronto, filho Aqui é o Brooklyn Heavy? Sim Tá Agora fica quietinho aí Que eu vou encontrar eles ali atrás Tá bom Vou consertar o meu relâmpago McQueen Enquanto isso Não, 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 não Pera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Papai, papai Temos um problema Temos um problema Cala a boca O que aconteceu? O que foi? Papai Eu tenho que passar pelo casal de amigos Usando o casal dos pais dela Você me ajuda Pera aí Esse é o seu sogro e a sua sogra? Os dois, papai Os dois Por que que você não vai pra uma viagem pra Balneário Camboriú com eles? É bombinhas, papai Eu já sei, eu vou fazer isso daqui Uau E aí eu passei pro outro lado e eles nem me viram Como é que... Oh, você tem um super pulo Boa, filho Tá bom Então toma cuidado Porque a sua sogra não pode te ver ainda A sua namorada nem te apresentou pra ela Tá bom É verdade, papai Eu vou estar muito apaixonado Meu papai vai me espionar Olha só Eu vou distrair eles e vou te dar uma moral, beleza? Vai, 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 vai Opa, e aí, gente? Quanto tempo eu não vejo vocês E aí, como é que vocês estão, hein? Oi, mulher aranha Tudo beleza? E aí, Miles Veio do Aranha Verso pra cá, cara? Tamo junto, gente Valeu Agora eu vou dar um rolê Oi, meu amorzinho Você tá com seus pais, é? Ai, meu amor Eu tô com meus pais Só que agora eles não tão vendo nosso beijo Nosso segredo Tá bom, meu amor Pitoquinhas Papai, consegui, 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 consegui Ai, 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 ai Crianças, vocês não têm idade pra isso Vocês realmente são apaixonados? Sim Casal de apaixonados Bebê apaixonado Bebê interesseiro Então tá bom Então venha pra cá, filho Mas você tem que tomar muito cuidado Porque vocês são muito jovens E eu não quero ver você se distraindo E tirando notas ruins na escola Só pra ficar com a sua namorada Beleza? Tá bom, papai Agora O que vamos fazer? Agora que você também tem uma namorada Igual o papai O papai vai Dançar Dançar Olha, filho Papai vai soltar um som Que eu estou completamente viciado Aqui na minha caixinha Posso ir? Com certeza, papai Ai, 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 filho Tô muito feliz com isso tudo Que tá rolando na nossa vida Agora que eu espionei você Tá tudo ótimo Filho, peraí Parece que esses dois caras ali São Pedreiros Pedreiros Tá parecendo o Lockes Do Roblox É o meu amigo Paul E o outro é o meu amigo Walker E aí, Paul E aí, Walker E aí, Paul Walker E esse daqui São Paul E o Patrol Paul Patrol E esse aqui é o Spider E esse aqui é o Man E aí, Spider E esse aqui é o Homem E aquele é a Larga E aí, Homem e a Larga Pessoal Eu espero que vocês tenham se divertido Com essa brincadeira Se vocês se divertiram Vai deixando o seu joinha E se inscreve no canal E aí, Ribeirinho Viu, naturais Uhul Hum, ih pulo Vem 갈ia E tá muito feliz Évlim Cheiro do Brasil Respeite sempre seu pai Sua mãe E essa é o meu irmão Évlim E também é e o meu dom e não conseguir passar pelos quebra-molas. Não, rapaz, fique com o som alto em lugares proibidos. Tchau, pessoal.